Olha que eu sempre tô passando pelo Instagram, vendo coisas, procurando. Primeira vez que eu bati no seu perfil, falei, nó, sabe? Eu sou mineira, mas deu um nó. Eu falei assim, que coisa interessante. Uma coisa que me chamou mais atenção, você produziu um personagem lindo. Ai! A Sheila Cristina é linda, é esteticamente construída. Não, tô falando sério, porque assim, existe o que as pessoas acham de beleza, é uma beleza platônica. É aquela beleza que existe em outro lugar, harmônica, tem uma harmonia. A gente olhando assim, e tem um poder de si mesmo. Sheila Cristina sabe que é bonita, ela sabe. Sim, ela sabe. E Sheila Cristina me ensinou a ter uma autoestima também, sabe? Então, foi muito especial pra mim, no início, de tanto falar sobre autoestima, de tanto repetir sobre se amar, se valorizar. Isso acabou sendo interiorizado dentro de mim mesmo. E hoje em dia, eu sinto realmente isso, sabe? Então, em vários momentos… Você corporificou isso na Sheila Cristina. Sim, em vários momentos, Sheila Cristina falou comigo, sabe? No sentido de, tipo, quando eu vou gravar um vídeo, eu gravo oito vídeos de uma vez. Vamos supor. Aí, ao longo da semana, eu vou postando. Soltando aos poucos. E acontecia de, sei lá, um dia eu tava meio, tipo… Ai, hoje eu tô tão morocosinha, tô tão… Sabe? Aí, problema na vida. Daí, você fica triste. Daí, de repente, eu vou postar o vídeo. Aí, a Sheila Cristina falando pra mim. Tipo, cara, levanta. Não, a Sheila Cristina… Você não é herdeira, sabe? Vamos. Você fez uma autoterapia, né? Isso. Ela é a sua terapeuta. Ela é minha terapeuta. Quer dizer, a terapeuta do Fábio. Exatamente. Ficou claro isso pra mim. Exatamente. Ele conseguiu, através de um autoconhecimento dele, de tudo que rodeava, criar a sua autoterapia. E o que eu acho interessante, na Sheila, que apesar dela ter esse humor cítrico, essa coisa toda, ela também… Ela é terapêutica de muitas pessoas. Pra muitas pessoas. Na internet. Ela manda ali, na brincadeirinha dela, ela manda as reflexões pras pessoas pensarem e repensarem sobre as vidas também. E aí, na verdade. E aí, na verdade.